Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim trazer mais um vídeo, tô trazendo mais um vídeo de um leilão que vai acontecer do dia 26 do 3 de 2020. Esse leilão provavelmente vai ser só online, tava marcado pra ser presencial e online, mas devido a epidemia aí do coronavírus, eu acredito que vai ser só online, quase tenho certeza que vai ser só online, não vai ter presencial, só on. Então vai ter dia 26 do 3 de 2020, vai ser 140 carros, 150 por aí. Então eu escolhi uns carros aí pra passar pra vocês rapidamente, só pra fazer um lembrete pra vocês, que vai ter carrinho bem abaixo da tabela FIP. Nesse leilão sempre saem carros baixos, com preço que dá pra aproveitar, dá pra comprar pra si próprio e pra revender. Então eu tô passando aí mais uma vez, como eu falei pra vocês, pra poder tá, vocês tá levando alguma vantagem pra comprar pra si próprio ou pra revender. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo, o intuito desse vídeo é tá ajudando vocês. Se vocês não é cadastrado ainda nesse leilão, se cadastre se quiser comprar alguma coisa, que eu acho que não vai ter presencial, vai ter só online. Então se vocês não são cadastrados nesse leilão, corra e se cadastre. Se não conseguir, der algum problema, entre em contato com eles, eu vou tá deixando aqui na descrição o endereço, vou tá deixando também o site, né. Mas com aquela ideia que a gente não sabe o que vai acontecer, não sei nem se a rodovia vai tá liberada esses dias. Tá tensa, a coisa tá tensa, mas a gente não pode deixar de tá passando aí informativo pra quem quiser aproveitar, certo? Então eu peço a colaboração de todos aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E não esqueça de deixar aquele like, que ajuda bastante o canal. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.